Fala galera, beleza? Pedrão, savaneiro do curso AulasDeSanfona.com Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, hoje vou passar uma música aqui do Cristiano Araújo, tá? Que a galera me pediu aí, uma música do Cristiano Então vou passar uma que eu gosto muito de tocar, que é a música Meu bem, você mudou, tá? Uma música linda, então já vai se inscrevendo aqui no canal Dê seu like, que é muito importante E ativa o sininho para as notificações, hein? Beleza? Então bora começar o vídeo Bom galera, então vamos lá, começando aqui a música Você Mudou, tá? Do Cristiano Araújo Tá bom? Ela não é uma música difícil, é uma música até fácil Ela é feita no piano, né? Então eu transpus aqui para a sanfona Para você que toca com alguém, que gosta de tocar essa música aí E é uma música bem bacana de tocar Então é o seguinte, eu vou fazer aqui No tom original, tá? Começando em Ré maior Na segunda inversão, tá bom? E ela tem um solo bem simplesinho Para você poder passar para a sanfona Logicamente, né? Ela é bem simples, tá bom? Então é o seguinte, ó Ela começa aqui, ó Eu falei, mas você não viu Na erosão, tá bom? Eu acho que você deixou de mim A dor do meu coração E ela tem um solo bem simples, tá bom? Eu acho que você não viu E ela tem um solo bem simples, tá bom? E ela tem um solo bem simples, tá bom? Eu acho que você não viu E ela tem um solo bem simples, tá bom? E ela tem um solo bem simples, tá bom? E ela tem um solo bem simples, tá bom? E ela tem um solo bem simples, tá bom? E ela tem um solo bem simples, tá bom? E assim por diante Então aqui Vou ensinar pra vocês a base De um acompanhamento E o solinho que é bem simples Como você pode ver Eu fui dando pequenos toques aqui no baixo Que é uma música mais sentimental Logicamente tudo que eu fiz aqui São técnicas de improvisação Técnicas de inversão Então assim, se você quiser aprender É muito fácil, é muito simples Vem aqui no primeiro link da descrição do vídeo E vai lá conhecer o curso que você não vai se arrepender Belezinha? Então olha só Começando aqui o solo principal Pegando aqui Então ó Então ó Pegando aqui no Ré Respondendo no Lá Aí vai fazer aqui ó Mi Fa-stenido sol Então ó Certo? Vai fazer Volta no Fá-stenido sol Mi Ré Ré bemol Ou Dó-stenido E fecha no Ré Tá? Então ó E vai repetindo, tá? E vai repetindo, tá? Você praticamente quase não tira a mão da posição Você não vai tirar a mão da posição Você vai apenas Só tira o dedo um aqui pra fazer E volta de novo lá Então praticamente você vai manter a mão parada E esse solinho fazendo só isso Tá bom? Então o baixo você vai fazer em pequenos toques Você vai pegar aqui o Ré Tá bom então? Então eu tô fazendo o Ré Se você já tiver um pouco mais de intimidade com o baixo Você pode fazer essa pequena voltinha aqui Dó que é Você viu aqui? Fiz essa voltinha aqui Ó Viu? Viu? O que eu fiz aqui? Pegar aqui ó Auxiliar Já cai no Bm Tá vendo? Então ó E já volta de novo Tá? Então caso você queira fazer É só você pegar Tá? Você pode fazer ou você pode fazer aqui ó Pegar com o dedo 5 aqui ó Na mesma linha Pegar o Bm aqui Ou você pode fazer o acorde aqui Você que sabe Tá? Você é a melhor forma pra você aí Então ó Porque aqui ó Já vai ter essa menor aqui Já vai no Sol Tá do lado Tá vendo? Então ó Certo? Bom Pra acompanhar essa música aqui Eu vou passar pra vocês De uma forma bem simples Primeiramente ó Ré maior Si menor Sol Mi menor Lá Maior Essa sequência toda Durante a música Tá? Então Ré Si menor Aí Sol Mi menor Lá Aí na parte Se você só vou lembrar Como tudo começou Essa parte aqui ó Sol Dó Sol Dó Mi menor Aí faz a frase Tá? Você Então é Então é Dó Sol Dó Mi menor Frase Você Aí você Você Si menor Me sonhei Sol Sol Lá Ré Frase Como você Meu bem Mudou Como você Meu bem Mudou Tá? Essa frase aqui É minha frase do solo Pegando aqui no Fá sustenido Sol Fá sustenido Mi Ré Dó sustenido E volta no Ré Tá? Foi você Meu bem Mudou Foi você Meu bem Mudou Aí até Essa parte aqui é Sol Lá Ré Sol Mi menor Lá Busca do meu Si menor E volta Sol Lá Ré Lá Sol Mi menor Lá Busca do meu Lá Sol E também Sol Fá sustenido Menor Ré E volta o solo De novo Tá? Pra você poder acompanhar Como eu falei Não tem um ritmo Você vai poder acompanhar Sempre dando pequenos toques Do baixo Tá bom? Isso aqui eu vou deixar Pra uma videoaula Mais específica Quando eu for ensinar Pra vocês a questão de ritmo Que vai sair amanhã Tá bom? Então já assiste esse vídeo Já pega ele Que amanhã vai sair um vídeo Ensinando como fazer a harmonia Da música Tá? Não só desse como exemplo Mas eu vou usar essa música Como exemplo aqui Pra você poder harmonizar Pra você poder harmonizar qualquer música Em alguns passos bem bacanas Beleza? Galera Muito obrigado Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Dê seu like Que é muito importante Ativa o sininho Em poucas notificações Beleza? Se você gostou Quer aprender mais sobre sanfona Vem aqui No meu primeiro link Da descrição do vídeo Vai lá conhecer o meu curso Tá bom? Que você não vai se arrepender Belezinha? Um forte abraço Valeu E até o próximo vídeo Tchau